Vamos fazer um vídeozinho rápido aqui do controle de Xbox que eu anunciei, o controle à venda aí, né, vamos ver aqui, ó, o X, bola, esse aqui eu não sei se paga alguma coisa, ó, é isso, na loja também, pulando, ó, os gatilhos, tudo ok, então é isso aí, mais uma demonstraçãozinha do controle mesmo, né, tem aqui o botão do start, botão, isso aqui, e o menu do Xbox, tudo funcionando perfeitamente. Obrigado.